Então galera, com imagens de ontem do show da calcinha preta, em vitória da conquista na Bahia, gente, sensacional, olha que lotação, muita emoção, e céu de olho nos stories, trazendo sempre os melhores shows que acontecem no Brasil, beleza gente? Inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, isso fortalece demais, e bora curtir calcinha preta? Inscreva aqui no canal 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 Inscreva aqui no canal